Olá, começa agora mais uma edição do programa TV OAB. Veja os destaques. Entra em vigor a obrigatoriedade do ponto eletrônico para as micro e pequenas empresas com mais de 10 funcionários. OAB Piauí e MOP realizam campanha de doação de sangue. E mais, convênio entre OAB e APPE vai proporcionar ensinos sobre legislação piauiense. Música Um convênio celebrado entre a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauí e a Associação Piauiense dos Procuradores do Estado, APPE, vai proporcionar a discussão e o ensino da legislação piauiense a advogados, estudantes de direito e a comunidade jurídica em geral. Saiba detalhes na entrevista. Olá, a Exap e a APPE firmaram um convênio para oferecer cursos sobre legislação piauiense. Aqui na TV OAB recebemos o presidente da APPE, Chico Lucas, para falar um pouquinho sobre esse novo convênio. Olá, presidente. Olá, Tereza. De que forma vai se dar esse convênio? E qual é o objetivo dele? A OAB nos procurou e nós também procuramos, foi um interesse mútuo e a associação basicamente quer utilizar a estrutura da Exap, que é uma estrutura excelente de material humano e de espaço físico, para oferecer à comunidade jurídica e à comunidade em geral cursos com a temática de legislação estadual. Nós percebemos que ultimamente em Teresina tem havido muitos congressos, seminários, mas sempre com a temática nacional, uma coisa mais distante. No entanto, nos esquecemos do nosso Estado, da legislação estadual, dos decretos, da coisa mais com o menzinha, da coisa mais próxima da gente. Então, o objetivo é trazer o estudante, trazer o operador do direito para discutir o Piauí, a legislação piauiense. Se nós, como procuradores, que lidamos com isso, podemos ser uns facilitadores desse estudo. É esse o objetivo, é rediscutir, é trazer, é, de novo, colocar o Piauí no centro do nosso universo de estudo. Quais serão as principais temáticas abordadas? Teresina, a gente pode citar aqui, por exemplo, a legislação estadual. Nós temos um universo muito grande de servidores estaduais, tanto em Teresina como no restante do Estado. Esses servidores são regidos por uma legislação específica. No entanto, tanto nas faculdades, como os estudantes, como os advogados, geralmente estudam a legislação nacional, federal, e se esquecem que a legislação estadual é específica, tem suas peculiaridades. Então, a gente vai tratar de servidor, no que tange a, por exemplo, previdência especial, quem não tem um parente que precisou se aposentar pelo IAPEP, sentiu uma dificuldade, não entendia quais eram os casos em que ele poderia ter uma licença ou uma aposentadoria especial. Então, nós vamos tratar desde a aposentadoria ao processo disciplinar. Vamos tratar do policial militar, que é um universo de 8 mil pessoas, que também tem uma legislação mais específica. Vamos tratar de licitação no âmbito da administração pública estadual. Ou seja, a licitação, hoje a gente se preocupa em estudar a Lei 8666, que é a lei de licitações, só que ela é uma lei federal. Nós temos nossa legislação, temos nossos decretos. Então, o que a gente quer é mostrar, olha, a administração pública estadual, ela tem uma gama de instrumentos e a gente precisa saber, precisa estudar, precisa se aprofundar neles, para que a gente comece a olhar com mais atenção o nosso querido Estado. Qual será o público-alvo? O público-alvo serão principalmente os advogados, os estudantes de direito, os operadores, os professores. Mas também será aberto àqueles que tiverem interesse. Por exemplo, se nós formos tratar de legislação licitatória, ou seja, sobre licitação, uma empresa que tiver interesse, que contrata com a administração pública estadual, que quer participar de um pregão da administração pública estadual, pode comparecer. Ou um policial militar que queira aprender um pouco mais, aprofundar o seu estudo, um servidor. Ou seja, na verdade, a gente quer ser, vamos dizer assim, um pontapé. Esse convênio vai ser um pontapé para a gente trazer a legislação estadual de novo para o foco dos estudos. Não vai ser uma coisa fechada, não vai ser uma coisa hermética que a gente vai colocar. Ah, o curso vai ser isso, vai ter carga horária. Na verdade, o objetivo é ser um espaço de discussão. Muito mais do que um curso em que a pessoa vai sair de lá com o certificado. Não é esse o nosso interesse. Nosso interesse é, vamos rediscutir a matéria estadual. Basicamente é isso que eu quero. O que nós queremos, na verdade, toda a associação. As pessoas interessadas em participar desses cursos, como elas devem proceder? Olha, nós firmamos o convênio, traçamos as linhas gerais. Cada temática, os cursos serão cursos rápidos, serão cursos de poucos encontros, que abordarão temas específicos, serão temas pontuais. A gente não vai fazer um curso de processo administrativo que dure semanas ou meses. A gente vai fazer encontros com procuradores da área. Então, os primeiros cursos estão sendo formatados, eles serão ofertados a partir de outubro. Serão cursos de pequena duração e que nós iremos cobrar valores módicos apenas para curtear. Ou seja, vai ser uma coisa barata, acessível. Então, a partir de outubro, a gente espera já estar com esses cursos formatados e a ISAP fará divulgação para os advogados, já que ela tem essa estrutura, consegue mandar e-mail para todos os advogados. E iremos também divulgar nas universidades, nas faculdades. Então, a partir de outubro, eu acho que a gente já vai dar um pontapé. Não existe, assim, fechado quais são os temas. Inclusive, nós estamos abertos à discussão, à proposta, às sugestões. Já a gente tem ideia de o que a gente vai fazer, assim, em linhas gerais, mas se alguém tiver interesse, pode até nos procurar. Olha, eu quero tratar desse assunto, eu acho que ele é importante. Então, a gente vai procurar tentar formatar. Na verdade, como eu disse, isso aqui é uma coisa traçada com a UAB em linhas gerais. O objetivo é estudar. Vamos estudar todo mundo, vamos estudar o Piauí. É como o Monsanto, vamos estudar o Piauí, né? É isso que a gente quer. Tá ok, então. Tá bom? Muito obrigada pela entrevista. De nada. No próximo bloco, o AB Piauí realiza campanha de doação de sangue em parceria com o EMOP. No próximo bloco, o AB Piauí e EMOP realizam campanha de doação de sangue. No próximo bloco, o AB Piauí e EMOP. A Comissão OAB na Universidade realizou uma campanha de doação de sangue na sede da Seccional Piauí em parceria com o EMOP. Confira na reportagem. A Comissão da OAB na Universidade da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauí realizou uma campanha de doação de sangue em parceria com o EMOP. A ação faz parte da programação de atividades da comissão, alusivas ao dia do advogado que foi comemorado no dia 11 de agosto. Na oportunidade, a advogada Justina Soares fez sua doação e aproveitou para ressaltar a importância deste ato. Doar sangue, na minha concepção, é um ato nobre. Eu já sou doadora há muito tempo, há mais de três anos eu sou doadora e fiz isso porque eu já tive consciência da importância de ajudar quem precisa. Espontaneamente compareci ao EMOP, fiz a carteira e sou doadora. Não por ter precisado, não por ter contraído alguma doença que precisasse da doação de sangue, mas exatamente pelo contrário. Ao invés de ir lá quem precisa, eu fui exatamente porque eu podia ajudar, não estava precisando. Então, eu acho extremamente importante que as pessoas se conscientizem, as classes profissionais, esse movimento deve ser seguido por as outras classes profissionais, que espero que hoje aqui venha muita gente ajudar, porque é extremamente importante a gente estar podendo ajudar quem precisa. E como o meu sangue é chamado de doador universal, eu acho que quem tem o sangue O positivo tem a obrigação de vir doar sangue. Foi assim que eu sempre me comportei, eu vim para uma reunião, estou participando, mas não me custa nada parar meia hora para poder ajudar quem precisa. A assistente social e coordenadora da campanha, Socorro Sena, explicou a importância de doar sangue. É abastecer o nosso estoque, nós estamos com o estoque, graças a Deus, até hoje, um estoque bom, mas para continuar nós temos que fazer esse tipo de campanhas, coletas externas, as nossas parcerias e a OAB é uma das nossas parcerias. Segundo o Socorro, é preciso ficar atento a alguns requisitos para estar apto à doação de sangue. Sim, a pessoa tem que ter de 16 a 67 anos e vir com um documento oficial, que pode ser a identidade, ou outro documento, habilitação, estar saudável, ter um dia anterior, ter dormido bem, não ter ingerido bebida alcoólica. Entram em vigor na última segunda-feira o ponto eletrônico para as micro e pequenas empresas com mais de 10 funcionários. Veja os detalhes na matéria. Desde o dia 3 de setembro, já estão valendo as novas regras do ponto eletrônico para as micro e pequenas empresas com mais de 10 funcionários. O advogado trabalhista José Augusto Carvalho lembra que, havendo consenso coletivo entre os empregados e empregador, a empresa pode utilizar o ponto por assinatura manual ou através de cartões. Uma tendência mundial é necessário que a gente tenha as nossas relações, que são múltiplas, bem definidas, para que eu, o empregado, o outro empregador, a gente possa ter um papel dentro da sociedade com menos problemas, e diminua realmente esses conflitos sociais trabalhistas. A ideia é essa, a ideia é que a gente possa ter transparência também na hora. Por quê? Porque muitos empregados sofrem na hora de buscar esses direitos. Parte dos empresários questionam o valor de implantação do ponto eletrônico, que varia entre R$ 2.000 a R$ 3.000. Também existem críticas quanto à produção de uma enorme quantidade de papel produzida pelos registradores. Mas o advogado afirma que o Ministério do Trabalho já se antecipou em relação à sustentabilidade. O próprio Ministério do Trabalho já tem dito que esses equipamentos, eles devem ter sua própria sustentabilidade, esse papel deve vir de florestas já que foram de uma sustentabilidade, de acordo com estudos de impacto ambiental. Mas quem ganha é o empregado, ganha o empregador. Todas as empresas públicas e privadas têm 90 dias para se adequar às novas regras do ponto eletrônico. Quem descumprir as normas poderá pagar multa de até R$ 17.000. Cerca de 2.254 pessoas se submeteram ao 8º Exame Unificado da Ordem em todo o Piauí. Confira. A aplicação das provas da primeira fase do 8º Exame Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil ocorreu de forma tranquila no Piauí na tarde deste domingo. O nível de abstenção foi de apenas 2,7% e mais de 2.000 candidatos fizeram a prova em Teresina e nas cidades de Floriano, Parnaíba e Picos. Teresina concentrou o maior número de candidatos, quase 1.800 pessoas. O exame foi aplicado na Faculdade Nova FAP, Zona Leste da Capital. Para o presidente da Comissão de Estágio e Exame da Ordem da UAB Piauí, Antônio Wilson Soares, o exame ocorreu de forma tranquila. Nós estamos fazendo o 8º Exame de Ordem Unificado em todo o país e o Piauí hoje nós estamos batendo o recorde de inscritos no exame. É o maior exame de ordem até então. Porém, esse fato é sempre superado a cada exame de ordem que acontece. Então, na UAB se coloca sempre à disposição do examinando. Toda a estrutura possível nós empreendemos com fiscais. São mais de 150 fiscais, paramédicos, médicos, psicólogos. Então, a gente busca dar toda a estrutura para que ele faça uma boa prova, examinando, faça uma boa prova. E, consequentemente, o Piauí continue se destacando na classificação do exame de ordem. O programa TVOAB fica por aqui. Lembrando que para participar é só enviar sugestões para o e-mail TVOABP, arroba gmail.com Ou acessar as redes sociais pelo Twitter, arroba OABP, ou no Facebook, OAB Piauí. O nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, com reprise às sextas-feiras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho